Música Subiu a bola com Cristiano Maranho Subiu a bola e a primeira bola já foi disputadíssima Vamos para o jogo Alex Respira bem, Alex bate para dentro Alex Holloway, para cima do Alex Holloway, Holloway para trás Caiu a bola do Holloway Marcelone, boa bola, boa bola Mostro, para dentro Renan Funciona um ataque preciso, perfeito Trabalha essa bola com o Jefferson Jefferson para cima do Jemerson Jefferson, toma de previsão Jefferson, caiu a bola dentro Trabalha com o Didaldato, bate para dentro O Gui Mostro Hiddle, bate um pouco Raio, mete um mostro Tubalão vem Gui Música 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 Alex, trabalha essa bola com o Valdinho Gol, 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 Valdinho Com toda a sua experiência, mete a bola De fora, segunda bola dele de três Segunda bola dele de três Moreira, gol, 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 gol Música 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 Tchau, tchau.